A Associação Brasileira do Agronegócio discute, fomenta e desenvolve uma série de ações sobre vários temas relacionados ao agro, desde a produção até a comunicação. Todas as ferramentas tecnológicas e a economia do setor, que é o quarto maior produtor e terceiro maior exportador do mundo. O Cairo Rodrigues conversa agora com o Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a Abag. E agora, direto de São Paulo, quem conversa conosco aqui é o Marcelo Brito. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Cairo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. A gente já que agradece mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, Marcelo. E o Marcelo, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a Abag. Marcelo, o Brasil, a gente sabe que ele é um país ainda que tem o agronegócio muito jovem, em comparação com outros países do mundo. O nosso agro ainda é muito jovem, mas mesmo assim nós já somos referência e destaque na nossa produção. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Esse é um ponto importante, Ricardo, porque a gente precisa ter alguns conceitos sempre vivos. O primeiro conceito é o seguinte. Tecnologia se renova a cada dia. Inovação deve ser colocada em prática a cada dia. Sustentabilidade é algo intangível. Todo dia você chega a um nível, você é cobrado para pular aquele nível. Então, se a gente olhar 30 anos atrás, a forma como a gente lidava com o uso da terra, com a produção agrícola, com a colheita, com o transporte, e a gente olhar como a gente faz essa mesma coisa hoje, é completamente diferente. O Brasil é um dos líderes mundiais nesse processo agroambiental, que dirá daqui a 30 anos. Com certeza, nós estaremos fazendo de forma muito diferente, muito mais diversificado, muito mais tecnificado e muito mais sustentável. E dentro disso, qual é o papel da BAG no trabalho em prol do agronegócio brasileiro? Cara, eu diria que a BAG exerce o que é conhecido como o poder do incômodo. Em todos os setores, tem que ter aquele que puxa a fila. E, ao puxar a fila, você é amado por alguns e é detestado por outros. Mas a BAG sempre teve esse papel de estar olhando o que acontece no mundo, olhando as tendências de mercado, olhando as tendências de consumo, até por essa particularidade de ter entre os seus membros grandes multinacionais, grandes empresas que fazem esse link entre o Brasil e dezenas de outros países no mundo. Então, essa é a nossa função na representação dos nossos associados, dos diversos setores que a gente representa transversalmente. Só lembrando que a gente une esses setores. Cada um deles tem suas associações independentes que cuidam da parte do advocacy principal daquilo que é o core business do negócio. A nossa função é dar essa cara proativa, sustentável, aguerrida, tecnológica que o agronegócio brasileiro tem. O produtor também é fundamental nesse papel do desenvolvimento, da sustentabilidade do nosso agronegócio. Isso é muito interessante também, porque durante anos o processo todo foi feito como se o produtor fosse responsável por 100% das ações e o resto da cadeia fosse isento disso. Finalmente, as pessoas viram que sustentabilidade é um processo top-down, então tem que começar lá de cima. Então, ao mesmo tempo que distribui a responsabilidade na cadeia, ela também traz novas exigências, porque se é difícil você educar o consumidor, é muito mais fácil ter o investidor educado. Então, no mundo de hoje, o investidor é aquele que nos fiscaliza muito mais do que o nosso cliente, principalmente quando você está na base primária de produção, o seu acesso ao cliente final é muito difícil, porque você está vendendo seu produto que passa por um processamento, passa por uma manufatura, passa por um trading, passa por um supermercado até chegar no cliente. O investidor não, ele é transversal a toda essa cadeia. Por isso que existe um ditado hoje que diz que ao começar a perder cliente, fique esperto, porque é sinal que você já perdeu o seu investidor. E, Marcelo, quais são as perspectivas da BAG para o nosso agro nos próximos anos? A gente vai continuar surfando em condições muito boas. Não esqueçamos que nós dependemos de chuva, dependemos de sol, dependemos de clima, e esse é cíclico. As mudanças climáticas têm trazido pressões sobre a produção agrícola no mundo inteiro. Veja agora a questão sobre a safrinha do milho, onde algumas regiões do Brasil provavelmente terão perdas acima de 40%. Isso é sempre um desafio, mas não tem nenhuma dúvida. O Brasil vai continuar sendo um player importante. Hoje nós somos o quarto maior produtor do mundo, o terceiro maior exportador, e nós vamos ganhar nessa escala com o passar dos anos, porque as condições agroambientais de competição nossa são muito grandes. Agora, para isso, precisamos fazer o nosso trabalho de casa, e um deles é manter a estrutura da caixa d'água que irriga o agro brasileiro. E essa caixa d'água chama-se Amazônia, que precisa de um cuidado bem melhor do que o que nós estamos dando agora. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa Noticiário Tortuga, da importância do produtor ter aí o seu cuidado com o meio ambiente, a sustentabilidade é fundamental hoje para qualquer setor produtivo. Marcelo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você e parabéns por todo o trabalho que a Abag vem realizando. Prazer é meu, saúde a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto